De novo vem à tona a possibilidade de uma chapa formada por Lula e Geraldo Alckmin. Apesar de já ter feito vídeo alguns dias atrás sobre isso, muita gente tem me perguntado se eu acho isso certo, que o Alckmin do PSDB vai se juntar com o Lula e tudo mais. E mesmo já falando sobre isso aqui, sobre o motivo pelo qual eu discordo da formação dessa chapa, eu trouxe explicações baseadas na ciência política do porquê que o Lula estaria buscando se juntar com o Geraldo Alckmin. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso, porque saiu de novo notícia essa semana que o Geraldo Alckmin teria declarado que essa conversa de ele ser vice-candidato à presidência do Lula seria algo que estava caminhando e uma possibilidade real. E eu preciso lembrar vocês também que há mais ou menos uns 5, 6 meses atrás eu tinha dito pela primeira vez que o pré-candidato à vice do Lula seria alguém do PSD, que é o que possivelmente acontecerá, independente de o nome ser o Geraldo Alckmin ou não. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, muita gente sabe que gerou um frisson aí nas redes sociais e na grande mídia, a possibilidade de dois adversários políticos históricos, Geraldo Alckmin e Luiz Inácio Lula da Silva, se juntarem uma chapa para 2022. E eu fiz um vídeo algumas semanas atrás explicando que eu não concordava com essa junção pela questão não só da diferença muito grande em relação a pontos específicos do projeto que o Alckmin tem e do projeto que o Lula tem, mas na questão do histórico que a gente teve recente em relação ao próprio Michel Temer e também falei a questão de que isso causaria um abalo na própria base militante da esquerda que não é tão ligada ao PT, por exemplo, como muitos dos apoiadores do Lula que estão fora do partido. Muita gente disse que eu estava errado e que essa união entre Lula e Geraldo Alckmin era necessária e eu expliquei, inclusive, na época, que a situação que envolvia o Geraldo Alckmin e o Lula tinha um único interesse, fortalecer a candidatura de Haddad em São Paulo. E por que essa estratégia foi desenhada pela esquerda petista, que tem como principal objetivo ajudar o Haddad? Porque as pesquisas para governo no estado de São Paulo têm apontado que Geraldo Alckmin tem liderado as pesquisas seguido ali, claro, pelo próprio Haddad. Em algumas pesquisas aparece o Boulos, em outras aparece o Márcio França, mas se o próprio Geraldo Alckmin sair da corrida eleitoral, o PT acredita que esses votos que iriam para ele seriam transferidos para o Fernando Haddad. Antes de seguir o resto do vídeo aqui, vamos pontuar duas coisas. Primeiro, se o Alckmin for vice do Lula, não será vice do Lula pelo PSDB, e sim pelo PSD, o partido do Kassab. Segundo, a questão não envolve somente interesses do PT, mas também interesses do PSD. Para vocês que não acompanham política como eu, que acompanha política como cientista político e não como militante do PT, do PCdoB, do PDT, do PSOL, a estratégia é bem simples. O PSD tem governadores em dois estados brasileiros, Sergipe e Paraná. Aqui o governador Belivaldo Chagas não poderá ir de novo para outra eleição, porque ele já está a mais de um mandato no cargo, e lá no Paraná, o filho do Ratinho, o Ratinho Júnior, é o governador. Qual que é o acordo que existe de bastidores entre o PT e o PSD? A exigência que o Kassab fez ao Lula foi a seguinte, Lula, a gente indica para você o vice da chapa para a presidência da república, e isso é independente de ser o Geraldo Alckmin ou não, para que vocês entendam o que eu estou tentando explicar aqui. Em contrapartida, a gente vai aumentar a força da base que o PSD aumentou muito em 2018, nas eleições tanto para governador quanto para deputado e senador, e também nas eleições municipais que aconteceu no ano passado, onde em várias cidades do Brasil você tem prefeitos hoje com colegas eleitorais importantes na mão do PSD. Além disso, envolveu-se também acordos em alguns estados que o PT teria candidatos contrários também ao PSD, mas que o PT já tinha um histórico muito longo de governo. Exemplo da Bahia, mas eu vou concluir a explicação aqui de Sergipe e do Paraná. Então aqui em Sergipe, caso o vice do Lula seja do PSD, como está caminhando para ser, o PT não lançará candidato aqui em Sergipe e apoiará o candidato do PSD, que até esse momento tem sido apontado como pré-candidato no número do deputado federal Fábio Mitigieri. Já lá no Paraná acontecerá a mesma coisa. Mesmo que o PT não apoie o Ratinho Júnior por conta das divergências, já que o Ratinho Júnior é mais próximo ao Bolsonaro do que à esquerda, acontecerá o seguinte, o PT não lançará candidato no Paraná para que o Ratinho Júnior concorra diretamente. Já na Bahia, aconteceu o seguinte, o senador Otto Alencar, que teve bastante destaque na CPI da Covid-19, seria o pré-candidato a governo da Bahia pelo PSD. Foi feito um acordo com o PT, que caso o PSD lance o vice do PT na chapa de 2022, o senador Otto Alencar não seria candidato a governador da Bahia, cedendo espaço para o senador Jacques Wagner, que já foi governador da Bahia por duas vezes, e no ano que vem o Jacques Wagner se lançaria novamente como candidato a governador da Bahia, e em tese ficaria tudo organizado entre si. Quando eu fiz o vídeo aqui falando sobre essa questão do Alckmin e do Lula estarem se juntando, eu deixei claro ali que o objetivo principal era São Paulo, tirar o Alckmin da corrida eleitoral para que o Haddad se beneficiasse. Aí você vai perguntar para mim, Carlito, você concorda com isso como militante de esquerda? Não, não concordo, acho que isso é um risco para o próprio Lula. Mas, estrategicamente falando, é isso que eu falei para vocês, é uma troca de interesses entre o PSD e o PT. O PSD não lançará candidato a governador na Bahia, mesmo com toda a projeção que o senador Otto Alencar teve, e o PT não lançará candidato a governo nem em Sergipe e nem no Paraná, caso aconteça realmente a junção dessa chapa entre PT e PSD. O próprio senador Rogério Cavalho, quando me deu a entrevista alguns meses atrás, e ao Google Anoblar no podcast Sem Politiquense, ele deixou claro que as negociações nesse momento estavam avançando com o PSD, e que se a eleição fosse hoje, o vice do PT seria alguém do PSD. Não necessariamente esse vice seria o Geraldo Alckmin. Eu, particularmente, não acredito que o Geraldo Alckmin seja um nome bom para ser o vice do Lula, mas o interesse do PT não é conseguir um vice bom ou um vice ruim, mas se tirar o Alckmin da corrida eleitoral de São Paulo, já que muita gente, em especial ligada à esquerda petista, acredita que o Lula sozinho teria cacifra eleitoral suficiente para conseguir votos por ele e por Geraldo Alckmin. Só que o principal aí seria tirar ele da corrida eleitoral de São Paulo. Então, para aqueles que estavam imaginando que ia bater palma sobre essa junção entre Lula e o Alckmin, eu não concordo com essa formação da chapa como militante de esquerda, mas como cientista político, está claro os objetivos aqui, tanto do PT quanto do PSD. Ninguém ganha a eleição sem voto. É isso que eles querem. Eles querem manter os postos onde já tem, no caso do PSD, Paraná e Sergipe, os governos em especial, e no caso do PT, quer manter o governo da Bahia na mão do PT, que está na mão do PT desde 2007, o Jacques Wagner foi eleito em 2000 e se ex-governador, e desde 2007 a Bahia é governada pelo PT, e tirando o Geraldo Alckmin da corrida eleitoral do governo do estado de São Paulo, a possibilidade de o Haddad formando uma chapa ali com alguém do PSD também, possivelmente o vice do Haddad seria alguém do PSD, a possibilidade de Haddad vencer supostamente seria maior, já que ele teria o apoio lá em São Paulo do Geraldo Alckmin. Então é como eu falo pra vocês direto aqui nesse canal. Muita gente fica chateada comigo porque nem sempre eu vou dizer o que você quer ouvir. Sempre eu vou estar aqui colocando meu ponto de vista técnico. A explicação pra esse diálogo todo entre Lula e Alckmin é essa estratégia que eu trouxe pra vocês aqui. Isso é bom? No meu ponto de vista como cientista político, agirar essa estratégia tanto pelo lado do PSD, quanto pelo lado do PT, porque ficaria ali em tese os seus colegas eleitorais fortificados e o PT conseguiria avançar em São Paulo. Só que qual seria o preço dessa junção entre Alckmin e Lula? E o que isso poderia trazer de resultado de 2022? Já que a gente sabe, inclusive, que a própria bancada do PSD pode aumentar em 2022 na eleição e a gente pode ter um remake do que aconteceu com o Temer em 2016 quando ele golpeou a Dilma. É essa a reflexão. Quando eu falo pra vocês que eu consigo separar a vida do Carlito cientista e do Carlito militante de esquerda, tá aí. Não concordo com a junção como militante, mas tô explicando cientificamente no âmbito da ciência política o porquê que o PSD e o PT estão conversando independente se o nome do vice será o Lula. O acordo, neste momento, é que o PSD indique o vice do Lula. Se será Alckmin ou não, isso não faz parte do acordo necessariamente. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like e como eu sempre digo aqui no final do vídeo pra vocês, Cabeça vazia e oficina pra Bolsonaro.